Que história é essa, Matheus? Que ontem falou muito da história que a Maju Coutinho... Já vendo, não só ontem, foi um rumor maior, mas há uns dias atrás, uns meses atrás, já se falava da possível saída da Maju lá como apresentadora do Fantástico. E a gente até na época falou, ah, imagina, ela é ótima, ah, não... O que saiu ontem, na verdade? Pois é, foi noticiado, Kátia, e acabou ganhando uma certa repercussão a notícia de que a Maju iria ser tirada do Fantástico, que ela seria substituída na apresentação da revista eletrônica da TV Globo, só que isso gerou um impacto enorme porque também na notícia dada foi falado que a emissora teria entendido que os baixos índices dos últimos tempos que o programa vem marcando, teria chegado num consenso de que o problema era a Maju. Será que o problema é só a Maju? Pois é, e na verdade o programa vem numa temporada... Eu gosto dela, né? Tem semanas que vai bem, tem semanas que nem tanto mais... É televisão, a gente sabe que tem finais de semana que as pessoas estão mais em casa, outros menos, enfim. Também tem... é isso, é muito injusto culpar apenas uma pessoa por isso, né? E eu acho que tem outros fatores. A gente pega o Ibope, vai, só como referência, é uma referência, uma fatia, porque hoje muita gente assiste pela internet, pelo aplicativo da emissora, de todas as emissoras, assiste... Ó, ontem, a gente bateu o nosso recorde no YouTube. Ah, é? É, foi. É, obrigado! Mas aí, veja. Tá. Então, hoje a gente teria que levar em consideração todas as formas que as pessoas usam para assistir. TV a cabo, lá em casa. Eu tenho TV a cabo. Sim. Eu não pego o sinal aberto. Então, todo mundo que tem TV a cabo não entra nessa ferição. É verdade. É o streaming, né? Não todo mundo. Uma pequena parcela pode entrar, mas pequena... Mas é significativo. E o Flávio Rico fez uma observação na coluna dele hoje, muito interessante, em relação a isso, porque muitas vezes colocam a televisão aberta numa competição injusta com o streaming e com a TV paga. Foi uma observação importante que ele fez lá, porque a TV aberta tem muita força ainda e é importante valorizar isso. Então, mas é legal ver o Flávio Rico falando isso, porque a gente tem que ver os jornalistas de uma forma geral, de celebridades, nesse caso, se atualizando em relação a isso, porque é muito novo para todo mundo. Sim, muito novo. De início, se pensava que tudo acontecesse de uma forma diferente. Hoje, a gente vê que espalhou. Então, são várias as formas das pessoas assistirem os seus programas prediletos, não Exatamente. Então, tem que ficar atento. Mas, no caso da Maju, a culpa não é a chica da Maju. Aí que tá. Aí falaram, olha, vão desfazer a dupla ali, né? Vão deixar só a Poliana, e aí tira a Maju e coloca quem? A Eliana não, né, gente? Porque, claro, eu vou colocar a Eliana em tudo quanto é lugar. A Eliana vai pro Fantástico, é isso, Mateus? Não, não é a Eliana. O nome que foi noticiado é que Sandra Annenberg estaria botada para entrar no lugar da Maju. Que deselegante, eu só tenho isso para falar. Fala de Sandra, né? Viralizou essa, né? Que deselegante. Então, e aí isso gerou um burburinho. Porque, assim, o pessoal reclama, né? Fala que a Sandra tá desvalorizada, que ela tá lá escondida no Globo Repórter, que ela deveria ganhar mais oportunidade. Mas eu não... Posso te perguntar uma coisa em relação a isso? Pode. Por que que ela só faz as cabeças do Globo Repórter e ela não sabe fazer as matérias maravilhosas? Como fazia Zeca, como fazia tanta gente, a Glória Maria, Fantástica. Por que que ela não faz isso? É, eu não sei se tem essa permissão pra ela. Acredito que deve ser também permitido. Mas talvez seja o perfil também. Talvez ela não tenha tanta afinidade com esse tipo de produto. Eu não lembro da Sandra fazendo grandes reportagens. Ela só apresentou. Ela vai muito bem ali no vídeo apresentando. Então, pode ser que não seja o forte dela e por isso talvez ela não se proponha nesse primeiro momento a fazer. Talvez seja até uma ideia, né? É, mas lá atrás, se a gente lembrasse, o Carlos Chapelein, ele fez. O Sérgio Chapelein? Sérgio, não, Carlos. Sérgio. Ele apresentava. E ele também fazia as aberturas. Fazia. Mas do jeito dele, o Bial também. E era fantástico. Eu não acho que isso é sub-aproveitado. Você acha que é? Eu acho. Acho que a Sandra tem potencial pra mais. Acho que ali fica muito... É que o Sérgio Chapelein já foi mais um fim de carreira mesmo, assim, né? É quando ele já tava decidindo dar uma parada no ritmo de vida, que é natural, né? Ele ficou super competente, queria diminuir o ritmo pelo que eu interno. A Sandra, pelas entrevistas. É, então. Mas ela deixa bem claro que ela queria mais. Ela tá com vigor pra fazer mais coisas. Então, ela tem vontade de ter outro programa, de ter mais oportunidade, mas não é que ela esteja insatisfeita com o Globo Repórter. Só que aí, no meio desse ao e todo, a TV Globo se manifestou com esse rumor que caiu em cima da Maju, de que a Maju seria ali a culpada pelos baixos índices, que a emissora estaria insatisfeita. E a TV Globo se pronunciou dizendo, não, não procede. Essa informação não é verdadeira e isso não foi falado em nenhuma reunião dentro do canal. A Maju permanece ao lado da Poliana e o Fantástico continua como está, sem alterações. Eu acho que elas combinam tão bem. Elas têm uma liga boa. Você vê uma afinidade com elas, não é? A Maju funciona bem. Não funciona bem. Eu acho tão importante a Maju estar ali, não só por conta da... Eu acho ela uma ótima profissional. Ela é fantástica. Mas, é, essa questão de representatividade em um país onde a gente vê tanto racismo, onde a gente vê pessoas pretas não chegando em posições de poder, é muito importante ela estar lá numa posição de tanto destaque, com tanta audiência, pra mostrar pra aquelas meninas, aquelas crianças, que elas podem chegar lá também.